Na noite de quinta-feira, a Dama Incorporações Imobiliárias promoveu o lançamento do loteamento Bem Morar 1 em Xancherê. Nós trabalhamos nesse projeto desde 2011 e estamos muito felizes hoje em poder concretizá-lo. Ele fica localizado no bairro São Jorge, bem próximo ao ginásio municipal, e o mais importante é que ele fica apenas um quilômetro e meio do centro da cidade. Ele possui infraestrutura completa, com água, iluminação, ele é todo asfaltado. E então, para os nossos clientes que procuram comodidade, com certeza, o loteamento Bem Morar 1 será um ótimo investimento. Como a minha sócia Diana falou anteriormente, estamos frisando muito a localização dele, por ele ser próximo do centro. E o Bem Morar só veio para acrescentar em Xancherê. Então, esperamos todos vocês para conhecer o empreendimento, e se quiserem passar também no nosso escritório, serão todos muito bem-vindos. Muito obrigada. O evento contou com a presença de parceiros de toda a região. O evento está bem bacana, o empreendimento é um excelente custo-benefício para quem quer investir em Xancherê, uma boa localização, lotes a preço acessível, e eu acredito que vai ser um sucesso. Para saber mais detalhes deste loteamento, entre em contato com o escritório da Dama ou com um dos corretores parceiros. Dama Incorporações Imobiliárias, sempre pensando no melhor para a sua família.